Eu tenho um cabrito, catibiribito, samaricutito de piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Eu tenho um porco, catibiriborco, samaricotorco de pirififorco, que faz catibirifói, samaricotói de pirififói. Eu tenho uma galinha, catibiribinha, samaricotinha de pirififinha, que faz catibirifói, samaricotói de pirififói. E eu tenho um cavalo, catibiribalo, samaricotalo de pirififalo, que faz catibirifí, samaricotinche de pirifififinha. No reino da picharada, não existe ódio nem rancor. A vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor. No reino da picharada, não existe ódio nem rancor. A vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor. Eu tenho uma vaca, catibiribaca, samaricotaca de pirififaca, que faz catibirifói, samaricotu de pirififói. E eu tenho um pato, catibiribato, samaricotato de pirififato, que faz catibirifá. Eu tenho um pato, catibiriborro, samaricotorro de pirififorro. No reino da picharada, não existe ódio nem rancor. A vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor. No reino da picharada, não existe ódio nem rancor. A vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor. No reino da picharada, não existe ódio nem rancor. A vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor. No reino da picharada, não existe ódio nem rancor. A vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor. No reino da picharada, não existe ódio nem rancor. A vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor.